O mundo muda o tempo todo. As pessoas são diferentes e suas necessidades são únicas. Nosso propósito é melhorar vidas resolvendo os desafios financeiros de um mundo em constante transformação. Estamos fazendo isso há mais de um século pelo mundo todo. No Brasil, quando o assunto é seguro de vida, somos especialistas. Já cumprimos nossa promessa em mais de 1,8 bilhão de benefícios pagos. Nos orgulhamos em proteger mais de 2,6 milhões de vidas. Somos a Prudential do Brasil. E queremos te apresentar um produto para agregar ainda mais valor ao seu planejamento financeiro. O seguro de vida. Com o seguro de vida é possível reduzir os custos com inventário e sucessão, oferecer liquidez imediata para os beneficiários, garantir a empenhorabilidade do capital segurado, ter rede financeiro para os investimentos diretos de alto risco, contar com uma solução com isenção fiscal, designar instituições filantrópicas e ONGs como beneficiárias, eleger qualquer pessoa, física ou jurídica, como beneficiária, independente de parentesco. Tudo isso com possibilidade de pagamento em forma de renda. E ainda, obter fluxo de caixa imediato para a empresa em caso de falecimento de sócios, garantindo continuidade, crescimento e liquidez para comprar as cotas herdadas. Quer saber mais sobre os seguros de vida da Prudential? Fale com uma corretora franqueada Life Planner. Para o agora, para o amanhã, para o futuro. Prudential Prudential